Vamos ver as cotações do milho lá em Chicago e depois aqui no Brasil. Solta aí, Davi. Olha, João, estou gostando dos números do milho aí, mesmo quem está em queda, porque está supertando aí os 6,60. Eu acho que 6,50 seria a base de suporte no momento. Mas esses patamares são bons para milho, isso é um indicativo bom para milho, em momento em que nós estamos tendo uma forte pressão que vem negativa do petróleo no milho. Então, as cotações aí recuando um pouco, a B3 seguindo a lógica, porque o Chicago caindo, a B3 também se acomodando, mas as posições aí, tirando o setembro quase todo mundo lá para frente dos 90, então ele vem mantendo boas cotações. E como o mercado internacional segue comprador, seguimos aí com o Porto querendo milho. O pessoal está no Porto querendo milho para exportação, o produtor está vendendo da mão para a boca, não está tendo uma corrida de venda no milho também. Há uma pressão, principalmente aqui no Paraná, João, agora as cooperativas para o produtor fazer fixação de milho, porque está começando a ganhar ritmo a colheita do trigo. E não tem armazém para tudo isso aí que tem lá, tem soja, tem milho, agora vem o trigo. Então, começa a ter uma pressão para o pessoal vender milho. E aí a exportação seria alternativa no momento aí, porque as indústrias não estão comprando muito nesse momento, estão abastecidas, estão tranquilas, mas a exportação segue. Hoje varia de 91 a 92 até 96 aí no dezembro. As posições continuam com posições acima de 90 fácil aí nos portos. E mercado comprador aí na exportação, né, João? Então vamos ver agora outro vídeo do Ginaldo de Souza, da Boro. Agora eles entraram em Nebraska e mandaram informações de milho para nós e depois você faz a análise. No ar aí, Ginaldo de Souza, Davi. Ok, meus amigos, nós estamos aqui, são nesse exato momento 5 horas e 35 minutos. Nós acabamos de entrar no estado de Nebraska. Sem dúvida nenhuma, pelas reportagens, por tudo aquilo que nós acompanhamos no Drought Monitor, foi um dos estados que mais realmente sofreu com a questão da seca. teve muita falta de chuva durante a fase de plantio, depois voltou a chover e depois na fase reprodutiva secou de novo e agora está assim. Esse é o milho, 70, 80 sacos por hectare. A soja é uma soja que precisa de chuvas, a soja está num solo seco ainda, ela está bem, vamos dizer, bem carregada, mas precisa de chuva. Eu diria para vocês que, fazendo um pequeno resumo, o estado de Iowa que nós acabamos de passar, é um estado que está muito bem no sul, no centro. Quando começa a ir para o norte e você se desvia pela rodovia 30 em direção à Nebraska, você começa a ver pontos divergentes da safra de Iowa. Então, pode haver mudanças aí, os próximos 10 dias são muito importantes, porque está na fase final, na fase crítica, na fase reprodutiva. Tem que chover para melhorar. O que você acha, Duval? Eu acho que é exatamente isso, Sr. Ginaldo. A gente vem percebendo no final ali de Iowa que existem algumas áreas que pegaram um pouco de chuva ainda e a soja já está melhor, mas já começa a faltar chuva e as áreas que não têm chuva realmente estão muito, muito dependentes dessa chuva para completar o ciclo, né? E chegando aqui agora em Nebraska, a situação vai cada vez piorando mais. Então, é isso que o Ginaldo disse, a gente vai entrar mais agora para dentro de Nebraska e vamos ver como é que vai estar a situação mais para dentro. Mas, no início aqui, a gente já viu que, pelas nossas contagens aqui de soja e de milho, a gente está falando em produção aqui de soja de 40 sacos por hectare, nessas áreas que a gente olhou, e de milho, 70, 80 sacos por hectare. Agora, vamos ver para frente o que vai acontecer aí, né? Muito bem, que show esse crop tour aí que a Laboro está comandando junto com Notícias Agrícolas. Aliás, você tem todos os relatórios, porque não é de hoje, que eles estão viajando, descendo e vão fazer um laço aí, saíram do Canadá e vão voltar para o Canadá, percorrendo todo o meio oeste americano. Entrem no Notícias Agrícolas que você vê todo o relato do crop tour da Laboro com o Daniel Olive. Vlamir Brandaliz, praticamente o Ginaldo confirmou o que você disse, né? É, João, a questão dele ali, Nebraska está ruim mesmo, né? E Nebraska é importante, né, João? Nebraska planta 3 milhões de, quase 4 milhões de hectares de milho e produz, perto de 40 milhões de toneladas de anos no ano mais, né? Então, é um estado que usa muita irrigação, esse ano não tinha água para irrigar os lavouros, dependeu de chuva, não teve chuva. A safra está bem comprometida. Que nem o rapaz já lhe comentou que a produtividade de 70, 80 sacos por hectare, o normal de Nebraska é colher 200, 180, se for que ele está comentando, é uma quebra gigantesca na safra do estado de Nebraska. Mas as lavouras que estão aparecendo ao fundo ali são lavouras que já acabaram, né? Ela não tem mais o que encher, o grão já está secando, e aquelas espiguinhas, aqueles rastolhinhos que estão na mão do Ginaldo ali, ele é um milho de baixíssima produtividade mesmo, num estado importante na produção de milho e de soja também nos Estados Unidos, né? É um estado bem importante ali para... É a parte mais oeste, né, João? Ali o oeste e o norte se sentiam mais, né? Então, tem perdas, tem perdas boas. Mas no mercado não está vendo isso ainda, não. Por isso que o mercado está mais financeiro do que dentro de fundamentos, né, João? E no milho também. Então, a tendência é de alta para o milho, se o financeiro não atrapalhar. Olha, a questão é que o milho não tem milho, né? A China está perdendo pela seca lá. É o segundo maior produtor mundial e o maior importador. Está perdendo bastante. A Europa já perdeu a safra. Então, não tem milho, né, João? A questão é que nós vamos ir para um ano que não vai ter milho para atender a demanda, vai consumir muito estoque, e não tem por que que o mercado recue, né? O mercado vai seguir firme, não tem muito espaço para ele despencar, não. Mesmo que o petróleo em queda, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai voltar aos fundamentos do próprio milho, né? Que é um fundamento positivo. É mercado de 6 a 7 dólares. Está mais para 7 do que 6. E agora ele está perto de 6,5, né? Está no meio das mínimas e máximas aí, né? Tá. Deixa eu aproveitar a sua presença hoje, porque nós estamos com um vídeo que você gravou lá em Campo Novo, e é muito interessante mostrar esse vídeo, porque a gente está falando só de soja, milho, trigo e tal. Vamos falar de uma produção que praticamente ninguém faz, mas aqui no Brasil, como disse o Pedro Voz de Caminha há 500 anos atrás, e se plantando tudo dá, né, Vlamir? Então, o Vlamir encontrou lá em Campo Novo uma plantação de chia. Põe no ar aí, Davi. Olha, João Batista, está vendo essa plantinha, olha, florzinha, lilás, né? Essa é a chia, que o povo gosta de colocar aí na alimentação. Lavoura de chia em Campo Novo dos Parecís aqui, do Parecís, aliás. Olha aqui, é lavoura irrigada com pivô. Essa é a chia, vamos fechar aqui com a chia no florescimento. Essa é a chia, para quem não conhece chia, é essa planta aí. Você já mostrou o país, você já mostrou girassol, né? O pessoal produz de tudo lá. Mas chia dá dinheiro, Vlamir? Olha, dá dinheiro, João. E a chia que era consumida até há poucos anos atrás no Brasil, a chia é um alimento funcional, que é chamado, né, João? Porque ele ajuda no retardo do envelhecimento, ele ajuda na questão do metabolismo, diabetes, depressão. Ele tem múltiplas funções no ser humano. E aí ele avançou bastante a demanda brasileira, né? Nesse tipo de alimento funcional, né? Não é um alimento do dia a dia, de alimentação, mas é funcional. E ele cresceu muito em consumo no Brasil. Nós dependemos basicamente de importação. O Paraguai cresceu na produção da chia para vender no mercado brasileiro. E agora os produtores brasileiros viram que isso é um negócio importante. Está se produzindo a chia aqui no Brasil e se exportando, né? Nós podemos evoluir aí e ser grandes exportadores também. Essa é uma propriedade do nosso amigo Stefanello, lá de Campo Novo. E é um cara visionário, né? Ele sempre trabalhou com cultivos aí diferenciados, né? Foi um dos primeiros a avançar muito bem aí no girassol. Então, está com a chia, o painço também é dele ali. São cultivos diferenciados aí para a área de irrigação, a área de pivô que vem depois da soja, ou depois da própria milho safrinha, em alguns casos. Em alguns casos, é depois da pipoca. Ou apenas como segunda safra, o safrinha, como alternativas para o produtor. Muito bem. Com a sapiência e os conhecimentos dessa enciclopédia ambulante, chamada Vlamir Brandalise, conhecemos mais um alimento nutracêutico, hoje aqui no Tempo Dinheiro, que é a chia. Bem colocado, professor? É, exatamente, João. O alimento nutricional, ele é muito bom. Ele é comprovadamente que ele funciona mesmo. Não é a chia. A chia é um excelente alimento funcional, né, João? É um, vamos dizer assim, seria da natureza agrícola um dos medicamentos que a natureza coloca a serviço do ser humano para viver melhor, com condições melhores e mais tempo, né, João? E olha aí, agora, aí eu estou lendo aqui que a Bloomberg está distribuindo para o mundo a informação que o banco Goldman Sachs está anunciando que o Brasil está à beira dos 3% de alta no PIB, enquanto que o mundo está encolhendo o Brasilzão subindo, voando livre e leve e solto. o Brasilzão subindo, voando livre e leve e solto. O Brasilzão subindo, voando livre e solto. Obrigado.